É o esquilo, 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 é o esquilo Felipe BH tinha que se dormir Ela para tudo fazendo esse movimento Ela sexualiza, mostra o seu talento Junto com as amigas ela tá tirando brava E agora tá descendo na bobinha da garrafa É machucando vai, machucando vai Machucando, machucando, machucando vai Aquele jeito vai, machucando, machucando, machucando Tá descendo gostoso, tá delicioso Do jeito que ela mexe, tá me deixando louco Ai que maravilha, olha o perigo Essa danadinha fez meu pau de pirulito Machucando vai, machucando, machucando, machucando vai Mas peraí, agora é contigo hein Assim ó, machucando vai, machucando vai Machucando, machucando, machucando Assim ó, machucando vai, machucando vai Machucando, machucando, machucando vai Alô galera, aqui é o Dredd E aqui é o Dredd E tamo junto Com o mano DJ Moleque é responsa hein Me chama de amigo bom DJ Vinícius E ela para tudo fazendo esse movimento Ela sexualiza, mostra o seu talento Junto com as amigas ela tá tirando brava E agora tá descendo na bobinha da garrafa Machucando vai, machucando, 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 machucando vai Mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí Mas peraí, mas peraí, mas peraí Tá descendo gostoso, tá delicioso Do jeito que ela mexe, tá me deixando louco Ai que maravilha, olha o perigo Essa danadinha fez meu pau de pirulito Machucando vai, machucando vai Sensatizando vai, machucando, machucando vai Machucando vai, machucando vai Machucando, machucando, machucando vai Mas peraí, agora é contigo hein Assim ó Machucando vai, machucando vai Machucando, machucando, machucando Assim ó Machucando vai, machucando vai Machucando, machucando, machucando vai Negra, me chama de nego bom E agarra de bom